Como calcular meu período fértil? Muitas de vocês começam a contar o primeiro dia do ciclo menstrual com aquela borrinha marrom. Mas não, não é esse o momento que a gente precisa contar. Outras contam o período do ciclo quando termina o sangramento. Também não é esse o ponto importante. O ponto importante, o dia que consideramos o primeiro dia do ciclo menstrual será aquele dia onde vem o fluxo mais abundante, aquele fluxo vermelho que você já começa a perceber facilmente. Este seria nosso primeiro dia. Sabemos que os dias mais importantes para você engravidar são os quatro dias antes de que aconteça a ovulação. Mas doutor, será que não era aquele dia da ovulação o dia perfeito? Não, e outro detalhe muito importante. Além de que nós precisamos começar cinco a seis dias antes da ovulação, nós sabemos que a qualidade dos espermatozoides, se eles ficam muito tempo parados, não é a melhor. Pelo qual precisamos começar as tentativas antes do dia da ovulação. Mas como calculamos? Em mulheres que têm ciclos regulares entre 28 e 30 dias, nós esperamos uma ovulação no décimo quarto, a décimo quinto ou sexto dia. Pelo qual precisamos começar as tentativas a partir do sétimo ou oitavo dia. Vamos pensar que o sétimo dia do teu ciclo menstrual, ou seja, o primeiro dia de sangramento foi aquele dia de sangramento abundante, contamos dia um, no sétimo dia começamos as tentativas. No sétimo, no nono, no décimo primeiro, no décimo terceiro. São quatro dias de tentativas nas quais vamos ter uma ótima chance e você já estaria ovulando lá para o décimo quarto, décimo quinto. Vamos pensar, então, que claro, você não tem que ter ciclos irregulares, você não pode ter um diagnóstico de alterações nos espermatozoides também, porque senão, aí sim nós precisamos procurar ajuda. Se você leva mais de seis meses de tentativas, ou tem ciclos irregulares menos de 26, 25 dias, ou tem ciclos longos mais de 34, 35 dias, você precisa procurar a ajuda de um especialista. Nós aqui na Lunova Fertilidade estamos para te ajudar. Legenda Adriana Zanotto